Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui sobre a proteção de Deus. E no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto com vocês, que é a quantidade de aula que você tem que fazer. Cada aluno precisa de uma quantidade de aula, cada pessoa tem uma dificuldade em determinados pontos, mas afinal, qual é... será que a pessoa com muito medo, com fobia, tem que fazer uma quantidade de aula maior? Ou é a pessoa que tem falta de coordenação motora que tem que fazer uma quantidade de aula maior? Afinal de contas, quais os pontos que levam o aluno a precisar de bastante aula, tá? Não necessariamente o aluno que tem muito medo ou fobia vai precisar fazer uma quantidade de aulas acima de 20 ou 30 aulas para ter um treinamento completo. Geralmente 20, 30 aulas a pessoa já fica pronta para fazer rodovia, baliza... Ai pessoal... Você quer que eu leio? Algumas coisas eu tenho que cortar do vídeo aqui, nem tudo eu posso mostrar, porque olha... Ai meu Deus... Ai ai... Se vocês querem que eu mostre esses bastidores dos vídeos aí, eu vou mostrar, viu? Viu Maria? Eu vou mostrar... Eu sou injustiçado por essas alunas... Ai pessoal... Pessoal, eu não gosto de colocar muitos erros dos alunos não, porque eu tô... Esse canal aqui é pra motivar, tá? Há alguns vídeos eu coloco alguns erros e tal, mas assim... Você vê que nos meus vídeos, nem aqui, nem no Instagram, eu não coloco coisa de acidente, eu não coloco nada negativo. Por quê? Porque é justamente isso que leva as pessoas a ter medo de fazer as coisas, né? Então, pessoas que assistem muito televisão, assistem muito da Atena, essas coisas assim... Minha mãe falava... Minha mãe falava assim... Felipe, desliga esse negócio, eu era menor, né? Felipe, desliga essa TV aí, porque eu tô vendo sangue escorrer, eu vou colocar um balde debaixo da TV. Porque realmente eu não gosto de ver coisas negativas e tudo mais. Mas de vez em quando eu coloco uns errinhos pra vocês aqui, tá? Por isso que a Maria tá dando risada. O pessoal assiste e não entende nada, né? O que tá acontecendo. Mas vamos voltar pro assunto aqui. Só passar esse cruzamento aqui. Isso aqui são uns pontos aí, eu tô em Valinhos. Muita gente fala assim... Felipe, eu não sabia que você era de Campinas. Pessoal, eu moro em Campinas e atendo várias cidades do estado de São Paulo, tá? Aqui no caso a gente tá em Valinhos. Então, é o seguinte... Nossa, eu tô tão perdido hoje. O que eu tava falando mesmo? Sei não. Felipe, nunca eu vou conseguir ir. Essa era a visão que muita gente tem, né? Só que uma hora você vai... Felipe, uma hora deu pra ir. Então, eu sempre falo assim, dirija no seu tempo, né? É. Porque senão... Senão vai cagar. Bom, voltando pro assunto aqui, pessoal. Então, assim, não necessariamente a pessoa que tem muito medo, ela vai precisar de muita aula. Geralmente, a pessoa que precisa de... O que é muita aula? Muita aula é acima de 40, 50, 60, ou até 80 aulas, ou até 100 aulas. Geralmente, são dificuldades em coordenação motora, dificuldades em raciocínio, dificuldades cognitivas, né? Que levam um tempo maior. Muita dificuldade com noção de espaço, com toda essa parte psicomotora, que entra toda a psicomotricidade, que é a coordenação entre a parte interna e a externa da nossa mente, que é a parte da mente célebre. É um controle entre dentro e fora. Enfim, é complexo a psicomotricidade, mas são pessoas que têm dificuldades nessas áreas. Geralmente, elas precisam de uma quantidade, um tempo maior de treinamento. Você pega aqui, ó. Vamos pegar um exemplo a Maria. Certo? Mãe, você é habilitada há quanto tempo? Sei não. Desde 2011, por aí. 2011? Então, vamos por aí, 12, 13 anos de habilitação, né? Marromeno. Marromeno. Vamos ver mesmo? Do Ceará. Um grande... Não, deixa eu virar pra cá. Um grande beijo, um abraço a todo mundo que me segue aí do Ceará e todo o Nordeste aí. Bom, a Maria, ela é habilitada há mais ou menos 12 anos. Fez treinamento já, né? Uma vez. Foi sair... Saiu assim uma... Saiu algumas vezes com um carro e teve um pequeno acidente e aí pegou medo e não dirigiu mais. Que é a história de muita, muita gente. Deixe nos comentários aí, resumidamente, um pouco da história que você que me assiste. Mas a Maria, em 10 aulas, em 5 dias, ela já tá dirigindo sozinha. Óbvio, viu? Não fizemos rodovia ainda. Não fizemos baliza. Mas a gente já fez caminho do dia a dia. Fizemos garagem, fizemos mercado. Né? Por quê? Ela tinha muito medo, né? Você tinha muito medo. Aí deu tranco, sabe por quê? Porque você reduziu terceira próximo de 40. Estou vendo? Não fiz foi quarta, não. É quarta, estava na quarta. Estava na quarta. Aí ela colocou terceira. Eu estava falando para a Má aqui... Pessoal, eu sou muito aleatório de assunto, tá? Não liguem, não. Daqui a pouco eu volto no assunto do medo aí. Eu estava falando para ela que para reduzir terceira marcha, ela precisa estar abaixo de 30. Para reduzir segunda, abaixo de 20. Para reduzir primeira, abaixo de 10. Tá bom? Senão fica dando esses tranquinhos aí. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo para o negócio do medo. Então, no caso da Maria, com 10 aulas, nós conseguimos puxar bastante as aulas dela. E ela está 100% pronta para ir para todos os lugares? Ainda não. Né? Mas foi um resultado muito bom com 10 aulas. Uma pessoa que não dirige há 12 anos, que tremia a perna, que suava, que dava dor de barriga, que dava tudo para dirigir. Mais ou menos, mais ou menos. Então, pessoal... Então, pessoal... Suadeira. Suadeira. Então, assim, foi um resultado rápido. Então, não se baseiem na Maria. Cada aluno tem um tempo para dirigir e vai precisar de uma quantidade de aula. Geralmente, quem precisa de uma quantidade maior de aula são aquelas pessoas que têm dificuldades cognitivas, psicomotora, de gravar, de memória. Às vezes, eu preciso treinar... Se eu treinei com a Maria, sei lá, 3, 4, 5, 8 vezes, com essa pessoa, eu vou precisar treinar, sei lá, umas 30, 40. Tá? Então, a... Ah, minha amiga fez 10 aulas e está... Eu falo para os alunos assim. A Maria falou, Felipe, vou indicar uma aluna para você. Cuidado na hora de falar para a aluna... Ai, amiga, com 10 aulas eu consegui. Não é todo mundo que vai conseguir. Não é verdade? A Maria está aqui para não deixar eu mentir que eu vou com o treinamento e eu puxo as aulas, né? E de acordo com o que o aluno for correspondendo, eu não enrolo, pessoal. Quem fez aula comigo sabe. Então, cuidado... Eu falo para as meninas que fazem aula comigo assim. Cuidado em me indicar, falar, não, amiga, com 5 dias... Não é todo mundo. Cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, né? E... E precisa de uma quantidade de aula, um tipo de atendimento. Tem pessoas que eu trabalho só rodovia, tem pessoas que eu trabalho só baliza, tem pessoas que eu trabalho inicialmente muita parte emocional. Tem pessoas que eu tenho que fazer ali uma... Voltar na infância dela, nós conversarmos alguns padrões de criação dela, voltar na relação com o pai dela, com a mãe dela, com os familiares, coisas que aconteceram no passado. Então, cada aluno eu vou abordar de uma maneira e vou... E vou trabalhar com uma metodologia, beleza? Já estava falando para a Maria aqui, graças a Deus, todos os meus alunos estão tendo resultado, todos estão começando a sair com o carro, né? Lógico, se o aluno tiver condições de levar o treinamento mais longe, nós vamos abordando mais coisas, né? Mas a gente vai de acordo, eu puxo, independente da quantidade de aula que o aluno contratar. Se ele contratar 10, eu vou lá e vou correr atrás para a gente fazer acontecer. Vai lá na sua amiga? Não, é mentira. Como que ela chama? Ando abraço para ela aqui. Tati. Oi, Tati. É isso aí. É isso, pessoal. Então, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Ou vocês querem ver a Maria dirigindo aí? O que está acontecendo aqui? A Maria está com uma dificuldade em relação à velocidade e marcha. Então, às vezes, ela reduz marcha em uma velocidade muito alta e, às vezes, ela coloca a quarta na subida sem ter acelerado muito. Então, a gente está trabalhando bastante isso aqui hoje. Qual que é a recomendação que eu dei para ela? Sempre que você for mudar de marcha na subida, você tem que acelerar o dobro ou triplo antes de trocar de marcha, o dobro ou triplo do que estivesse em uma rua reta. Vamos lá, vamos aprender nesse vídeo aqui, um vídeo totalmente aleatório, como que você volta em uma rua sem saída. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou lá fora. O que você falou agora? Eu consigo, eu fui treinada pelo Felipe. Amém! Vamos lá. A gente já fez isso uma vez, tá, pessoal? Vamos ver se ela lembra. O que ela vai fazer? Pode ir! Para você retornar em uma rua sem saída, você encosta o carro, estaciona o carro na calçada, vira todo o volante para a esquerda e leva à frente do carro lá na calçada. Pode ir! Tá vendo? E aí ela está usando o ponto de embreagem e o freio. Ela não está usando a aceleração, tá? Olha lá, você encosta o carro lá na frente. No último vídeo da Leo, eu coloquei para vocês o lance de manobra. Ela vai virar todo o volante para a direita para levar a traseira para lá. Olha lá, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês colocam primeiro um lado do carro e depois levam o outro? Faz assim. Vai ser a capa... Vai ser a capa... Ah lá, eu tirei uma foto sua da rua igual eu queria. Vai ser a capa do vídeo esse, pessoal, ó. Aê! Olha a capa do vídeo, ó. Faz assim, ó. Aê! Depois vocês vão ver que a capa de vídeo vai ser essa. Pessoal, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou, deixe seu like. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal do Storferi para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E o link dessas plaquinhas de motores de treinamento está na descrição. São dois modelos. Eu vou colocar a foto para vocês aqui. O link para a compra na descrição. E também o link dos florais para o medo de dirigir. Que eu, junto com a Boutique Alternativa, desenvolvemos para vocês uma fórmula de florais exclusiva do instrutor Felipe, tá bom? O meu cupom de desconto está passando aí na tela. São 15% de desconto. E é isso, beleza? Vai estar o link na descrição também, o site da Boutique. Um grande abraço a todos. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Como agora não tem nada, né? Eu posso ir, né? Olha de novo. A moto. Eu tenho que parar. Eu adoro quando faz provinha de morro. Essa parte do vídeo vem para os créditos, tá? Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários. Felipe, fui até o final. Sai devagarzinho no seu tempo, tá bom? Não seja apressada com os pés, tá bom? Não seja apressada com os pedais, pessoal. Porque sair com tudo é o que faz o carro morrer, tá? Então vamos lá. Ó, uma aceleração bem alta. Ela deu pouca, ó. O carro vai ficar fraco, ó. Você deu pouca aceleração na subida, entendeu? Eu vou te dar uma referência. Você acelera mais ou menos até em 25 por hora. Para pôr em terceira. Pé de 30. Vai lá. Lá em 30. Ó, e pôr em terceira. Ó como o carro aceita melhor, tá vendo? Então, pessoal. O que você pode fazer aqui, ó? Primeira marcha na subida. Isso é para subida, ok? Primeira marcha, acelera até próximo de 20. Segunda marcha, para colocar a terceira. Acelera até próximo de 30, 35, quando for em morro. Primeira marcha, acelera até próximo de 20. E põe segunda. Segunda marcha para pôr terceira. Acelera lá próximo de 30 ou 35 por hora, para pôr a terceira, quando for em morro. Muito pesado, tá bom? Porque se você não entrar, se você não der velocidade, não der essa aceleração forte na subida para trocar de marcha, o carro não vai ter força. Vai morrer na subida. Belezinha? Então é isso. Porém. Tchau. Tchau. Tchau.